Fake News Endocrinologia Nesse vídeo eu pensei bastante sobre isso, sobre vários assuntos que eu vejo muitas informações falsas e muitas coisas que usam até para te enganar que eu vou trazer aqui Todas essas informações são científicas não tem nenhuma minha opinião, como se diz então tudo vocês podem confiar e eu tenho como provar o que eu vou estar falando não vai ser coisa aí que eu sonhei e estou falando aqui não vai ser isso vamos lá eu sou o Dr. João, eu sou endocrinogista nesse canal eu bordo sobre medicina, saúde e dicas de endocrinologia que é a minha área então se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e também se você já é inscrito, é só ativar o sininho para você ser avisado eu também estou com um grupo de Telegram agora se você quiser entrar, se interessa por esses assuntos só clicar no link da descrição que eu vou deixar ali o iodo Lugol é composto por iodeto de potássio iodo alimentar inorgânico e água destilada e ele contém 2.500 mcg de iodo por gota uma pessoa diariamente necessita de 150 mcg de iodo e uma gestante de 250 mcg de iodo então cada gota de iodo Lugol tem uma concentração mais de 10 vezes maior do que uma pessoa diariamente necessita essa concentração de iodo ela pode ser obtida através da dieta esse excesso de iodo que é obtido através do iodo Lugol ele pode causar muitos distúrbios da tireoide como por exemplo o hipertireoidismo fazendo com que a tireoide tenha uma produção desenfreada de hormônios fazendo com que a glândula fique maior ele também não tem evidência científica para tratar o hipotireoidismo na glândula tireoide quando ela está doente com hipotireoidismo o Lugol não vai lá e não consegue aumentar mais ainda a produção então ela não pode ser usada também para tratar o hipotireoidismo eu vejo muitos pacientes aqui no consultório utilizando esse tipo de iodo Lugol o que é danoso para a tireoide e não deve ser utilizado como suplemento então se você está utilizando suplemento de iodo Lugol fale para o seu médico a respeito dessa prescrição porque ele precisa saber disso muitas vezes o distúrbio tireoideano está sendo causado justamente pelo iodo Lugol tudo isso que eu comentei não tem nada a ver da minha opinião são tudo evidências científicas o iodo Lugol tem sua aplicação na medicina para os pacientes que tem hipertireoidismo e precisam operar a tireoide num período anterior o médico pode prescrever para diminuir a chance de sangramento para o operatório mas são indicações muito específicas não se deve utilizar assim de qualquer jeito sem prescrição médica então fale para o seu médico a respeito desse suplemento não acredite em tudo que está na internet muitas vezes fake news informações falsas vamos escutar a ciência o que ela tem a dizer se isso foi relevante para você deixe seu like e compartilhe com quem possa estar precisando dessa informação Música 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 Obrigado.